Aumente o som. Isso, pode aumentar o som. Você vai ouvir agora um podcast diferenciado. Podcast DJ Jonathan. Que mina simpática. Me olhou de canto quando eu brotei na área. Foi no bailão da serra que ela se destaca. De jojo na facinho a la coxa importada. Veio preparada. Foi no beco do meio que começou a tocar. Os corribidão e ela começou a esboçar. Um bandal a propósito que não deu pra recusar. Ponto house na língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer cê, favo. Hoje a noite eu vou te deixá louco. Ponto house na língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer cê, favo. Hoje a noite eu vou te deixá louco. Ponto house na língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer cê, favo. Hoje a noite eu vou te deixá louco. Ponto house na língua, amor. Vai descendo com a boquinha, moça. Vai me fazer cê, favo. Hoje a noite eu vou te deixá louco. Ponto house na língua, amor. Ponto house na língua, amor. Vem moreninho se a desfazer a moreno aqui Vem moreninho se a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar faço você se iludir Vem moreninho se a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar faço você se iludir Vem moreninho se a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentar faço você se iludir Vai, vai no tomatoma Ela vem na cavalgada toda tatuada Tá, tá rara, tá mexicana Tá, tá rara, tá mexicana Toma, 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 toma Vai chacar, vai chacar a lula Toma 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 Tom No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tatuada, silicone na raba, no clima do México, mexe com linda, grita Guita alfa do Mandela, que é o nome do homem que te patrocina Ele que banca, sua brisa, menina e tu desce com a ponta da ponta Desce, coi , desce, coi , desce na ponta da ponta Desce, coi , desce, coi , desce na ponta da ponta Bele que baca, sua brisa, menina e tu desce com a ponta da ponta Eu to com o alfa nessa peça, nois so queira as pata rara Que rala o joelho, que rala o joelho No ple com ta cachacado ela monta, monta, monta Senta na mini saia, ela perda, ela perda, ela perda, ela perda Ele que banca, sua brisa, menino! E tu dance com a ponta da 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 potsa Nossa cavalo Nossa cavalo 1, 2, 3, ah Luminos Faz o Ruk Ruk Santander de quarto Faz o Ruk Ruk Santander de quarto Digga, 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 digga Que vem o Cris, manda pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Tendo chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Tendo chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Tendo chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Tendo chup, chup, babadinho molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Rana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a bota debuta na soca de igual não vem E depois que você topou, puto, não quer cair da pa ninguém E depois que você topou, puto, não quer cair da pa ninguém Oh, 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 oh Vem me tomar nesse o carinho da vida Choque-fá, choque-fá, choque-fá Chorque-fele, féri, alegre, alegre, alegre A Ariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que a guia bota debuta na sua cadeira Não tem Pra ir no de tu, mas com carinha de medo E depois que cê tem por puto Não quer cê tá pra ninguém Pra ir no de tu, mas com carinha de medo Pra ir no de tu, mas com carinha de medo Pra ir no de tu, mas com carinha de medo Pra ir no de tu, mas com carinha de medo Gra harness fluidi Com g charging de medo Rae mota William Ell right Se atrapa dos tubas Leah right Vem abro pra ir no de tu Tuv the if Tuv the Tuv the Tuv Tuổ Tuv the Tuv the Tuv the Tuv the Tuv Tuv the Tuv the Tuv the Tuないa Pega uma, duas vezes e a novinha já pega Uma liso Fala que tá apaixonada Já tá dizendo que ama Só para te mostrar que o tubarãovam Vadeguila Só pra te mostrar que o LKvEK ele é o Vó de Kla Só pra te mostrar que o tubarão é bom de cara Só pra te mostrar que o velho e cá é bom de cara Só pra te mostrar que o tubarão é bom de cara Pusco a milha botada fora, botada fora, botada fora Pusco a milha botada fora, e a safada não reclama Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Pare, pare, pena, joga o cabelo, desliza Rébola, rébola, rébola Relaxa, relaxa, mulher Rébola, 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 rébola Relaxa, relaxa, mulher Não faço o que você quer Relaxa, relaxa, mulher Relaxa, relaxa, mulher Relaxa, relaxa, mulher Não faço o que você quer Relaxa, relaxa, mulher Relaxa, relaxa, mulher Relaxa, relaxa, mulher Não faço o que você quer Pare, pare, pena, joga bem, desliza Rébola, rébola, rébola Relaxa, relaxa, mulher Rébola, 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 rébola Rébola, 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 rébola É só mulher que eu faço aqui Party, party, bem, joga bem Party, 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 party A CIDADE NO BRASIL 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 Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, igual que esse popô Vou te amassar dentro do gol Vixe, igual que esse popô Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que muscula show Olha como o jogo virou Com a BM igualante em casa Mas ela só quer pião de gol Em vez do azul tá se perguntando Por que que a vida é assim? Mas tem os placos cheio de novinha E os potes ferraia sozinha Quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, igual que esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Olha como o que? Zero, zero, zero Tem os três sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Vixe, igual que esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go É isso aí, Zó É isso aí, Zó O nome você já conhece, né? Já conhece É nome ou dúvida? É nome ou dúvida? Fica sem critê Galera BC! Nove, zero, zero Com a dose, bebida, oh De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Tiago? Tava na França Bebendo numa praia, indo para Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver, quero te ver, quero te ver E despertar o seu lado Deixar você molhada Só ela não fica sem graça Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Pregue esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas É malhaçada As que você quiser são bem-vindas Ela sempre faz minhas preferidas Tem que ter bebida Sei o que você precisa Tua dó, essa bebida rola De salto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Tiago? Tava na França Bebendo numa praia E quero saber o que você esconde Debaixo dessa mar Quero te ver, quero te ver E despertar o seu lado Deixar você molhada Só não ficar sem graça A roupa é demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita que a sua Enquanto uma senta sorrindo A outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando eu perco a vergonha Eu tô tímido, mas tô ligeiro Eu amo um garoto tranquilo Não bebe nem fuma, mas eu amo Eu sempre enchi de malandrete Jove, desce com a mão no cabelo Desfecho da noite a encarar Ela jogando pra mim Joga, joga, joga Todas elas estão aqui Algumas ganham com isso Outras não atuam no filme Eu sempre fiz Nós, nós, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Tchau? Tava na França Bebendo numa praia indo Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver, quero te ver, quero te ver E despertar o seu lado Deixar você molhada Só não ficar sem graça Não pode ver o pôr de passar Aquela que é morrer perigo Doida pra sentar no bú Ou chapar ou chapar ou chapar Compose o seu malvado favorito É rentado, seu malvado favorito É fico do Lorim, seu malvado favorito É fico do RT, seu malvado favorito É fico do Arim, seu malvado favorito É fico do Lapau, seu malvado favorito Eu sou safada por novinho soltar Vem sentada, vem sentada, vem roçar no bico Vem sentada, vem roçar no bico A tropa do Supremo é seu malvado favorito A tropa do Supremo é seus malvado favorito Ela desce até o chão Ela desce até o chão As perereca até o chão E vai descendo até o chão Ah, 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 ah As perereca até o chão Ah, 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 ah E vai descendo até o chão Ah, 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 ah Ele pica Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra cima Essa eu fiz para as meninas Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra cima Bunda pra cima Essa eu fiz para as meninas Ah, ah, ah Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Em quatro paredes, eu vou acabar contigo Com poder tua barriga, só pra tu perder o juízo Com poder tua barriga, só pra tu perder o juízo Oi, 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 oi Oi, oi, oi Vem pra que eu pareço, eu vou agarrar contigo Vem pra que eu pareço, eu vou agarrar contigo Por dentro, lava risco, só pra que eu perdi o juízo Por dentro, lava risco, só pra que eu perdi o juízo Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero ousadia Cansei dos 150, vou dançar no 130 Mano índio, mano índio, eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas, vou dançar a noite inteira Senta, 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 senta Pro Zaf danço gostosa, pro índio jogo o bumbum Pro Zaf danço gostosa, pro índio jogo o bumbum Ai, 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 colega, vem pra treta de abate Brota no baile, digita e senta pra tropa do Zé Ai, 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 colega, quer ser tapos envolvido Brota no baile, digita e quica pra tropa do Zé Ai, 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 colega, hoje tu vai jogar Brota no baile, digita e quica pro DJ 2K Ai, 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 colega, ai, 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 colega Ai, 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 colega, ai, ai, colega Mano Zaf, mano Zaf, eu quero ousadinha Cansei dos 150, vou dançar no 130 Mano índio, mano índio, eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas, vou dançar a noite inteira Senta, 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 senta Pro Zaf danço gostosa, pro índio jogo o bumbum Pro Zafi danço gostosa, pro índio joga o bumbum Ai, 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 colega vem pra treta, diabate, brota no palito, egito e senta pra trapado Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquiando de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Bola aí, brisa aí, hoje a lente é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, vale, vale, vale a pena E já tô facendo, faça, faça, faça Então, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma No quadradinho, no quadradinho, vai No quadradinho, no quadradinho, vai Quebradeira, quebradeira, vai Quebradeira, quebradeira, vai no quadradinho, quadradinho Agora eu vou chamar, vem, 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 toma Vem, 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 toma Rebola, 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 rebola Faz movimento, faz movimento, faz movimento, faz movimento, faz movimento Vai tocar pra Lara Silva balançar VJ, VJ, VJ VJ, VJ Vai tocar pra Lara Silva balançar Vai tocar pra Lara Silva balançar VJ, VJ, VJ VJ, VJ Tudo no sigilo Aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso VJ, VJ 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 Sigilo aqui não pode, celular não pode, quem tem compromisso Bangui, Corolla Bangui, Corolla Bangui, Corolla As pras pitivo do Bangui, As pras pitivo do Bangui As pras pitivo do Bangui, As pras pitivo do Bangui Joga, 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 joga pro Corolla Só soquinho na coxela com a R, tô com o Zé Espruno pra minguinha Que trocou na galinha, na tua prima com o Smith, tô branco com sua bolinha Sarra Nova Iota, nunca quer ter a cá Viu o maridão, 15 anos de arrasar Jogando tá aí, na quadra já de louco, MGH Trava duas nuvas, pega pro Corolla Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Quer se envolver? Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Peguei ela pro Bangui Corolla, Bangui, Corolla, Bangui, Corolla As pras pitivo do Bangui, As pras pitivo do Bangui Joga, 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 joga Joga pro Corolla Só soquinho na coxela com a R, tô com o Zé Espruno pra minguinha Que trocou na galinha, ela tá prima com o Smith, tô branco com sua bolinha Sarra Nova Iota, nunca quer ter a cá Viu o maridão, 15 anos de arrasar Jogando tá aí, na quadra já de louco, MGH Trava duas nuvas, pega pro Corolla Pega pro Corolla Pega pro Corolla Trava duas nuvas Pega pro Corolla 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 Só sozinho no pitivo do pitivo Pique funk, pique funk Vou mandar um refrão Não preciso de se dar E crua tão de whisky do modo pitivo bravo Busca peludada Vai, vai pitivo enraivado BIT FU ENRAIVADA BIT FU ENRAIVADA Vai, vai, bitch, muito enraivado Em trás, em trás, em trás Bitch, muito enraivado Vai, bitch, muito enraivado Bitch, muito enraivado Só meu, bitch, vou só meu, só meu Pique Frank, pique Frank Conheci um americano lá na VAC já Ela falava comigo, eu não entendia nada A minha cabeça, ela só queria fogoçar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim We might as well be lovers of the show We might as well be lovers of the show Ela quer jogar pra quem tá de peito Quer sentar pra quem tá de peito Atenção, atenção, vai começar Posição de ataque Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra cá, bumbum pra cá Bota a bunda pra balançar Para, para, gostosa na posição Se for envolvida ela quer jogar Calma bebê que tá muito bom Chocando na rabeta não pode parar Bumbum pra cá, bumbum pra lá Bumbum pra cá, bumbum pra cá, bumbum pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra cá, bumbum pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra cá, bumbum pra cá Bumbum pra cá, bumbum pra cá, bumbum-brum Hoje nós não tá bom, não? É o tamé Só copa minhas vodka de sabor E as perversas deаст que trabalha em chapéu Rale vem o cão, o salzão Eu sou filme pretão E elas na carroceria Bate a bunda no chão Railucão e o sonzão E sou filme pretão E elas na carroceria Dentro da Railuz Ela movimenta no medido Tuts, Tuts Pinto e baçana Ela rioceira da filela Com o pau dourando E eu pegando ela Com o pau dourando Dentro da Railuz Ela movimenta no medido Tuts, Tuts Vitro e baçana Ela roçando na filela Com o pau dourando E eu pegando ela Com o pau dourando Dentro da Railuz No papel do baré Olete cidade de interior Hoje nós não tá bom não Tô com o pau dourando Só copam e as vodka de sabor E as perversas de Fivela e chapéu Railucão e o sonzão E sou filme pretão Elas na carroceria Bate a bunda no chão Railucão e o sonzão E sou filme pretão E elas na carroceria Dentro da Railuz Ela movimenta no medido Tuts, Tuts Vitro e baçana Ela roçando na filela Com o pau dourando E eu pegando ela Com o pau dourando Dentro da Railuz Ela movimenta no kit do Tuts, Tuts Vitro e baçana E ela roçando na filela Com o pau dourando E eu pegando ela Com o pau dourando Dentro da Railuz Rodcast DJ Jonathan DJ Jonathan DJ Jonathan Jô perdida no baile Pura maldade Pai dela nem só Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacana Sabe com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Oh novinha Quer sentar Pus cria Pede Pede Então vou te dar Pura 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 Gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer Sentar Se é isso que tu quer Eu vou te dar Vai 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 Também Toma 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 Vai XVIIIVO AMOR 2017 Mu Eu e se amar Meu peito fica no baile, tá pura maldade Pai dela nem sua mãe, dela nem sabe Que é bandida, que faz sacana Sabe o caso, amiga, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? O novinha quer sentar pros cria Pede, 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 então vou te dar Uh, uh, balança O gostosa, fuda, felicinha Amanheira, seu bude, ela só quer sentar Ela pede, ela pede, ela tapa na raba Ela pede, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede, ela pede, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 Vai, 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 vai